Olha, a primeira fase do vestibular da Unicamp acontece amanhã e quinta-feira, 6 e 7 de janeiro. Para um ano de pandemia com o Vestica, a comissão organizadora do vestibular planejou todo um protocolo para trazer segurança aos vestibulandos. A gente vai conversar com o Gustavo Carvalho, que foi até a Unicamp e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Gustavo. Oi, Carlão. Muito boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band Mais TV. E é hora de prestar serviço, principalmente para você que tem um adolescente em casa, que vai prestar a prova da Unicamp. Gente, é amanhã, hein? É preciso atenção e cuidado redobrado, até porque estamos em uma nova fase. Novidade para todo mundo vestibular em meio à pandemia de coronavírus. Mas, claro, o pessoal da Convest está de olho nisso. Inclusive, os cerca de 77 mil, né, professor, candidatos, já receberam uma cartilha explicativa com tudo que vai alterar para proteger tanto os estudantes quanto a equipe que vai aplicar a prova. Está aqui comigo o professor José Alves, que é o coordenador, o responsável pela Convest, responsável por todo o vestibular. E conta, a correria está grande para colocar esse vestibular para funcionar? E qual que é a orientação que o pessoal que está em casa precisa saber? Boa tarde. Boa tarde. Bom, trabalhamos o ano inteiro pensando neste vestibular e nessas condições atípicas. As recomendações são simples, do ponto de vista das, são as mesmas orientações. Evitar aglomeração, distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Então, esse é o protocolo básico. Mas sabemos que o vestibular tem outras exigências e outras características. Então, é fundamental que o candidato olhe a orientação, leia a cartilha e tome todos os cuidados. Algumas das orientações que estão ali têm a ver com o fato de ele ter que levar a própria água, porque não haverá bebedouro nos locais de prova, por conta das recomendações mesmo das autoridades sanitárias. Sabemos que não teve aula presencial, então sabemos que o tempo de preparação é diferente. Então, por isso, nós reduzimos conteúdos, reduzimos a lista de obras obrigatórias, tudo isso para que o aluno se sinta mais tranquilo para poder fazer esta prova. É isso. Boa sorte a vocês, a todos os candidatos. E lembrando que essa cartilha e também todas as orientações para o vestibular de amanhã, já a gente está disponível no site da Conveste, que é conveste.unicamp.br. É isso? Exatamente. Então, olha só, gente. Conveste.unicamp.br. Já anota aí, passa para quem você conhece, para que essa prova seja tranquila e a gente consiga, aí no ano de 2021, também ter um trabalho super bacana dentro da universidade. Carlão, é com você. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Estão só reforçando, hein, gente? O site para consultar essa cartilha com todas as orientações pode ser acessado no site conveste.unicamp.br, que aparece aí na tela para você.